Setembro tem aumento na produção de motocicletas e a Abraciclo revisa a projeção para 2020. O cenário melhorou um pouco. Veja os números. A indústria brasileira de motocicletas produziu em setembro cerca de 105 mil unidades no polo industrial de Manaus, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo. Este volume representa a alta de quase 7% na comparação com agosto e de um pouco mais de 13% ante o mesmo mês de 2019. No acumulado de janeiro a setembro foram produzidas cerca de 693 mil motocicletas, retração de cerca de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Abraciclo confirma que a produção de motocicletas foi fortemente impactada no período mais crítico da pandemia. E os números comprovam isso. No entanto, desde a retomada gradual das atividades, as fábricas registram curva ascendente e esse quadro se confirmou em setembro, quando foi alcançado o melhor resultado do ano. Até então, o melhor resultado mensal havia sido registrado em março, quando quase 103 mil motocicletas saíram das linhas de montagem. Com este novo cenário, a Abraciclo revisou suas projeções para 2020. A nova estimativa é produzir, ao todo, em 2020, 937 mil motocicletas, que representaria retração de quase 15,5% na comparação com 2019. A estimativa anterior, apresentada em janeiro, no período pré-pandemia, era de 1 milhão 175 mil unidades. A Abraciclo explica que uma série de fatores favorecem a recuperação do segmento e, por isso, o índice de queda deverá ser menor quando comparado ao de outros setores da indústria. Segundo a entidade, hoje a motocicleta é indicada para evitar a aglomeração natural no transporte público, representando um meio de transporte ágil, econômico e de baixo custo de manutenção. O veículo também passou a ser um instrumento de trabalho e fonte de renda para as pessoas que passaram a atuar nos serviços de entrega. A Abraciclo também atualizou suas projeções para os volumes de vendas no atacado e varejo. No atacado, as fábricas deverão repassar para as concessionárias 909 mil motocicletas, volume cerca de 16% menor do que o registrado em 2019. A estimativa inicial, ainda do começo do ano, apontava 1.147.000 unidades. No varejo, o recuo deverá ser de 16%, totalizando 905 mil unidades. No ano passado, foram comercializadas um pouco mais de 1.077.000 motocicletas e a perspectiva inicial para este ano era alcançar a marca de 1.140.000 unidades. A associação manteve a expectativa referente às exportações. Os embarques deverão somar 28 mil unidades, correspondendo à retração de cerca de 27% na comparação com o volume registrado em 2019.